O primeiro-ministro da Ucrânia é a quinta-feira, convida o Papa Francisco a sua visita em Ucrânia. Nós temos contato entre o presidente Vladimir Zelensky e o presidente chinês, Xi Jinping, sem produtivo, Tebés. O primeiro-ministro Denis Mayhal é a entrevista coletiva e de Roma, e nós temos conversas com o Vaticano, não discutir com a paz com a Kiev, e nós temos para o fundo durante a invasão da Rússia e da Ucrânia. Nós temos conversas com o trabalho de uma etapa de uma cooperação com a relação entre a Ucrânia e o Sina. Nós esperamos que o início do dia de desenvolvimento da Ucrânia. O primeiro-ministro da Ucrânia é a convidência da Ucrânia. O primeiro-ministro da Ucrânia é a convidência da Ucrânia e do dia de desenvolvimento da Ucrânia e do dia de desenvolvimento da Ucrânia.